Música No ar, programa Olga Bongiovanni, muita informação, prestação de serviços e entretenimento com Olga Bongiovanni. Alô, boa tarde minha gente, de sexta-feira, que dia é hoje Ariane? 25, é 25, isso mesmo minha gente, 25 dias, que foi o Diego? Não tem, 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 tem o que? Tem sol? Tem, tem calor? Tem, tem chuva? Não tem. Música Chuva, ontem conversava com o meteorologista e ele falou o seguinte, que podemos ter leve espancadas, não muita chuva e chuva mesmo, uma chuva legal, sabe quando? Só fevereiro E é, se prepare Nossa, aí a gente fica muito preocupado com a questão da lavoura também, né? Ou é chuva demais ou é chuva de menos e isso dá um prejuízaço, meu Deus do céu, de saber que tudo vem de lá, né? Tudo vem de lá, tudo vem de lá Chá, chazinho vem da lavoura, o arroz, o feijão, o leite, o trigo, o pão, o queijo, o leite, a nata, a manteiga, o brócolis, alface, vagem, tomate, cenoura, é, tudo vem de lá Meu abraço a todos vocês que estão aí no campo, trabalhando nas chácaras, fazendas, sítios, nas grandes produções, pra nos trazer aqui pra cidade Coisas boas, fresquinhas, pra nos alimentar Música Boa tarde Ariane, boa tarde Diego, meu querido ouvinte, onde quer que você esteja a partir de agora E está comigo ligado, conectado, nessa mesma sintonia, e a sexta-feira é boa Vai sair hoje Ariane? Vai, vai ficar em casa, socada em casa, vai, vai ficar quietinha lá em casa, vai Você também Diego, qual é a programação final de semana? Ah, final de mês, não, mas não é final de mês, hoje é dia 25 ainda Mas o dinheiro acabou faz tempo? É, pra sair tem que ter um troquinho, né? O Ariane, cadê o Aura Pronobis? Mas, você já levou pra criatura? Tem muitas mudinhas ainda ali? Então se alguém quiser, vem alguém pegar alguma coisa, ô Fê? Não? Ah, tá, porque eu trouxe muita muda de Aura Pronobis pra vocês Quem quiser que venha pegar aqui, né? Porque eu não tenho como levar na casa de vocês, tá bom? Combinado? Combinadíssimo É, Ariane, a verdade é essa O mês não acaba, mas o dinheiro sim E hoje a gente acordou com a notícia da prisão novamente do ex-governador José Incha Uma tragédia isso, né? Meu Deus do céu, que vergonha, que vergonha Por outro lado, a gente tem uma outra notícia que é O problema todo que aconteceu lá em Minas Gerais Ai meu Deus, mais uma barragem que se rompe Então, Brumadinho Aí a gente, sabe quando eu olho Pra uma barragem, pra uma ponte Um viaduto Eu fico assim, que segurança a gente tem Com as obras públicas? A gente não tem mais segurança de nada, gente Você viu lá em São Paulo? Mais um viaduto interditado lá O outro dia desmoronou lá Caiu um tantão, mais de um metro Que qualidade tem as nossas obras públicas? Dá medo, sabia? Você não tem medo? Eu tenho Porque tá cada vez pior Cada vez se usa material de péssima qualidade Se cobra horrores naturalmente E a gente continua na insegurança A boa notícia de hoje é o seguinte O salário mínimo regional do Paraná Vai variar de R$ 1.306,80 A R$ 1.509,20 Essa é a notícia que vem lá direto Do Palácio Iguaçu, em Curitiba Do senhor Ratinho, nosso governador Vamos ver o que vai acontecer Nós temos hoje Um salário mínimo de R$ 900 R$ 1.300 e... Quanto mesmo? R$ 998, né? Então o do Paraná pode chegar a isso R$ 1.300 e pouquinho R$ 1.500 e pouquinho Vamos ver Tu não ganha salário mínimo, né? Não, você não ganha salário mínimo Você ganha muito mais que salário mínimo, né? Então não tá nessa faixa Muito bem Quem quiser falar comigo É só ligar 32, 20, 17, 00 Até as 5h30 com Super Mufato Clínica Sorriso e Acesso Saúde Liga aqui pra nós jogar Conversa Fora Ficar junto Essa horinha do nosso dia Que é só um pouquinho Pra gente jogar Conversa Fora e dar risada Tá bom? Ficar feliz, né? Claro Ficar feliz acima de tudo Cantando com a Roberta Miranda E o Reginaldo Rossi Esse grande sucesso Amanhã Me prendeste numa redoma Por toda a vida